Na verdade, assim, foi muito rápido porque eu entrei de férias, eu tive um jogo no dia 29 de dezembro, depois disso eu ia ficar sete dias aqui, na verdade eu voltaria dia 7 de janeiro para a Itália, e dali que começou a surgir as coisas, meus empresários começaram a ver, eles me perguntaram como eu estava, o que eu queria fazer, eu não ter jogado muitas partidas lá, então eles me perguntaram, eu falei não, eu quero voltar sim, se conseguir ajeitar tudo isso eu quero voltar, e a partir daquilo ali que começou a ter um momento, sem dúvidas, que assim, eu não tive contato direto nesse momento com o Renato, durante a negociação, mas assim, me influenciou muito, me influenciou muito a minha vinda para cá, todas as reuniões que tinham aqui, eu ficava sabendo depois do que acontecia, mas eu não tive o contato direto com ele, mas sem dúvida que me influenciou bastante. Na verdade eu fui falar com o Romulo, com o Romulo só, eu tinha pegado o contato do Romulo com o Jonas, que também jogou com a gente, porque eles também eram bem parceiros também lá no clube, e aí eu peguei o contato com ele, procurei saber com ele como é que estavam as coisas e tal, porque ele tinha acabado de chegar, e aí assim, ele passou as coisas, não, vem para cá sim, você vai ser muito feliz aqui, vai tranquilo, com a cabeça boa, você quer ajudar a gente? Falei, claro, sem dúvidas, estou aqui para ajudar, e aí ele falou, não, pode vir para cá, o grupo é muito bom, o Renato também é um grande treinador, uma grande pessoa, pode vir para cá, porque vai dar tudo certo, você vai ainda ajudar muita gente ainda aqui. Primeiramente, é importante para o grupo ter peças importantes, sem dúvidas, o Grêmio disputa grandes competições, chega em grandes competições, é campeão de grandes competições, então o grupo tem que estar assim, bem montado, bem estruturado, com grandes jogadores, com muitos jogadores em várias posições, porque é importante isso até mesmo para o Renato, para nós, para nós jogadores, é importante, porque é difícil na hora de montar, às vezes ter que botar um ou outro, mas sem dúvidas que não vai ter justiça, quem tiver melhor, vai ter muitas partidas no ano, tem muitos jogos, e assim, a gente espera ajudar o Grêmio, a gente tem que ajudar o Grêmio, independente se vai jogar eu, André, Jael, Tônio, independente de quem estiver jogando ali, tem que fazer o máximo para poder ajudar o Grêmio, o grupo sair com as vitórias aí nos jogos. Então, a origem do Viseu, tá onde? Viseu tá aí, é de um amigo meu, MC Cabelinho, né, onde eu e o Paquetá, a gente teve muita, assim, a gente estava na seleção na época, sub-20, e a gente começou a escutar ele e tal, mandando mensagens e tal, mas ele ainda não estava tão estourado, porque ele estava na roda de funk ainda, e nisso ele falava também o bordão, porém, a partir daquele momento ali, que a gente criou um vínculo ali, a gente começou a ter uma amizade, tanto eu e ele e o Paquetá, nós dois com ele, na verdade, eu e o Paquetá com ele, eu comecei a falar, e aquilo eu já estava no profissional, estava na seleção sub-20, mas já estava no profissional, já fazia gols, e ali eu comecei a surgir com aquilo, e foi onde todo mundo começou a me perguntar também, estavam me perguntando, e eu falava que era através dele, nisso todos os shows dele, músicas gravadas, ele fala também tudo, o cabelinho está aí, e aí assim, foi isso, surgiu através dele também, dessa nossa amizagem, e aí a gente leiava aí pra frente, virou meu bordão, e aí ele fala, viu do cabelinho está aí, viu do cabelinho está aí, e aí surgiu, a gente pegou e seguiu com isso, e no show ele fala isso sempre, ele sempre posta os stories dele no show, ele fala, e o cabelinho está aí, todo mundo cabelinho está aí, e aí pegou. Antes de acabar o vídeo, não se esqueçam de passar no site Central Esportes, parceiro do canal, tudo sobre futebol, 24 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí